Eu já me conformei Que eu não dou certo com ninguém Coração de pedra não nasceu pra ser refém Pra me relacionar eu vou correr feliz Eu vou iludir Você me adiciona para que ninguém Eu não quero Eu sou um do amigo de Cesar Você me adiciona para levar meus bruxos E agora eu só senti uma contra-cabeza Já do que eu tenho essas porcentas E já tá ligado, já tá ligado Peripique, família, moleque, ramou sucesso, ó Começou o sete mixada em 002 na pista, valeu? Quiser que eu tô entrar, entrar em contato com a Medellin Falar com o Daniel, vamos começar do jeito certo, ó É o baile do BD, é o baile do BD Vamos nisso, vamos nisso, vamos nisso É o set mixada em 002, vai É o baile do BD, é o baile do BDC DJ Ramon, DJ Ramon A conca, eu sou a pira Vem caralho, vai Cê trapa, trapa do BC DJ Ramon tá ritmando pra ela, isso aí não tem jeito Vamos andar pra ela, putão O ritmo é brabo Oi, piroca de Dependido, meu povo, os caralho sai Então desce na pica, vai Calca, vai Então contra a pica, vai Ficão joga na pica, vai Piroca de Dependido, meu povo, você não sai Padrinha do BC Os criminosos do BC Aquele pique só começando, valeu? Putaria, 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 putaria Toma na-toma na petequinha P Bernie Pr청an com meu povo Toma na-toma 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 na petequinha Toma a-toma na-toma 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 na -toma na-toma-toma na-toma na petequinha P installations do BC COMO A-TY proxima Vai tomar Vai tomar pasar de piru na petequinha Vem 放ada Vem no See Vem no See Voz Vou ritmo Vem no sé Vem Vem Vai tomar sec wartz Vai tomar sequência, vai tomar sequência de peru na xerequinha Vamo nisso, vamo nisso, vem, intimado, vai, 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 vai Se solta, se solta, se solta na minha piroca Vamo nisso, vamo nisso, vem Hoje na trinta do zoo, é big, hoje na... O PT filha da puta, dá presente Na trinta do zoo, hoje na trinta do zoo Que eu vou sentar no pau, sento para o playboy, o argentino e o lobo mau Lá na trinta do zoo, é do jeito que tu sabe Vou fuder com o monuquim, o ponta fura e o tomate Hoje na trinta do zoo, que hoje eu vou fuder Vou fuder com o plano PT da torre, com eles Hoje na trinta do zoo, elas já ficam na pose Você vai gozar gostoso com as novinha aqui da torre Sente o putinho, vamo nisso, vamo nisso, vai Vou me a família da torre, presente, Marcelino Vem! Pomeçar o fuso, é de verdade, ó Vem, vem, vem E a família do BC presente, caralho Vem, vem, vem Vem com toda gostosa Do BC Vem com toda gostosa E te come, te come, te come, te come, te... Vamo nisso, vamo nisso, vamo nisso, vamo nisso, só VEM! Cente-se o bid! Bola é na pista! Vai pra puta se passa! Aqui no casio do BC! Cupidinha dos amigos! малias Faal! Todas as pessoas trabalham no Brasil! Horaotista Vem tePR Tu PC Tu PC Tu PC O Manilso, o Manilso, o Manilso, o Manilso, o Manilso, o Manilso Vai pegar sim Ha ha igual A Yton Sena só pegou quando o Chumaki morreu O Manilso e o Manilso Não novelará Tu PC Tu PC Tu PC MV, Voz xingê não vai mais se chamar VN da glória Voz xingê vai se chamar o brabo O brabo do youtube O palmeando da ponte, o jotinha tá de mel e vai te acertar de longe O bim tá de ar, é do cu do sul Palmeando no beco, palmeando da ponte Palmeando no beco, palmeando da ponte, o jotinha tá de ar, é do cu do sul VN da glória Voz xingê vai se chamar o brabo VN da glória Voz xingê vai se chamar o brabo VN da glória Voz xingê vai se chamar o brabo VN da glória Voz xingê vai se chamar o brabo VN da glória Voz xingê vai se chamar o brabo VN da glória Voz xingê vai se chamar o brabo VN da glória Voz xingê vai se chamar o brabo VN da glória Voz xingê vai se chamar o brabo VN da glória Voz xingê vai se chamar o brabo VN da glória Voz xingê vai se chamar o brabo VN da glória Voz xingê vai se chamar o brabo VN da glória Voz xingê vai se chamar o brabo VN da glória Voz xingê vai se chamar o brabo VN da glória Voz xingê vai se chamar o brabo VN da glória Voz xingê vai se chamar o brabo Vai Jodinha, Jodinha Bota, bota, bota Bota, bota, bota Vamo nessa, mulher, vamo nessa, mulher, vai Fica de quatro, joga tudo Vamo nessa, maninha, só Bota, bota, bota aqui Bota, 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 aqui Bota, bota, bota aqui Bota, 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 bota aqui Bota, bota aqui Eu vou montar no PC Ôm, ne', as mulha! Vamo nessa. Vai! Vai! na treta do PC Que hoje vai perder a calcinha, vai Bem que vem, ó Intimado tá na pista, caralho Quero ver você sentar Segura, mano Pode ser gostoso Pode ser gostoso Sente o pontinho do homem de ferro Que vem homem de ferro Pode ser gostoso Pode ser gostoso Pode ser gostoso Ou no chão Trepa, trepa Ô Santander, ô Santander Ô Santander, ô Santander Vai quicando na piroca Vai quicando na piroca Dos amigos do C.V. Vai chacoalha essa buceta Vai chacoalha essa buceta E frecciona pra bandido Vai Vai chacoalha essa buceta E frecciona pra bandido Vem Vai chacoalha essa buceta Bota tudo no xochó Me bota, me bota, soca, bloca, 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 bloca Passa a linguinha na minha bucetinha Mas tu primeiro deixa molhadinha Calma garoto, é só no dedinho Me chupa gostoso, me deixa excitado É questão de calma e concentração Depois que vou gozar tu tá cavando É de coxa, tô saca, lá, daca, lá, daca, lá Vamos nisso, vamos nisso, vamos nisso Alô Kicko, fié da puta, meu filho Vem, alô Paulinho da Fazon, tamo junto Vai, minha família do dicu Presente Alô G Paula, Dn, vem caralho Segura, mané Ela brotou na fazão A procura de dar buceta Mete balé, faixa preta O ramão é faixa preta Vai jogando essa buceta Jogando essa buceta Quando tu tiver doidona Vai jogando essa buceta Jogando essa buceta Quando tu tiver doidona Vai jogando essa buceta A família da mangueirinha presente É de Caxias Tropa do novin Nossa de glock rajada Tropa do derete Vários a catrovoada Tropa do CP Tem até lança granada É os criados da Arábia É os criados da Arábia Se o trem brotar Nome é de bala Nome é de bala Que está velaca Na direção da vaca Na direção Na direção da vaca Ó os vampão? Como é que eles descem? Ó os vampão? Como é que eles descem? Brotou aqui no miolo No quadro No quadrado dos padrados Dos padrados Dos padrados Dos padrados Atralatralatralatral Amanença 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 vai vai DJ Ramon que tá pras foda vai Amanença amanença ó Vem Ela se vão filha da puta DJs vão convocar elas Convoca, convocar elas Chama elas pra piscina Pra fazer orgia Chama elas Chama elas Fica de 4 Fica de 4 Vagilagem Fica de 4 Muito ritmo Vagilagem Bom dia DJs e pão Piscina Piscina É no fundo É no fundo É no fundo É no fundo É a mulher que ela tá presente É a família da caixa d'água vem caralho É a família da Erra e Fagre Renatinho Birito tamo junto É no fundo Desce 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 Talariga Desce Desce Talariga Desce Talariga Desce Talariga Cabuceta na minha pica Vamo nisso Vem Alô janta aí filha da puta Taca pica nessa novinha 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 Alô janta janta lo rato tamo junto viado Taca pica Desce Taca pica Taca pica Taca pica Vem Tem uns caras que ta foda só comendo paniquete Aqui na Arábia essa é a tropa do Derex Aqui na Arábia essa é a tropa do Derex Menor job e o queijo de queijo, laranjinho e o sassá Se ele pega essas piranha eles vão Mano zero e o mosquetim, Mano zero e o playboy Mano jota e o paizão, essa tropa que tu vai Fica de quatro, joga essa raba A partir de agora tu vai fuder na Arábia Tropa da Arábia Tropa da Arábia Tropa da Arábia Tocarão de Niteói E vim mandar meu papo a tropa do Derex Pode ir pra caralho 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 Que ele pica, é ritmi de tudo, vem É ritmi da tropa da baixada, cara Caralho 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 Caraca é assim, mudaria a relação da rapinha, só quer dar pros amigos cada boca Vai jogar a xeraca pro navio, porra louca Joga a xeraca pro cara tão porra louca Vai jogar a xeraca pro CP, porra louca Joga a xeraca pro moreno, porra louca Joga a xeraca pros deus, porra louca Vai jogar a xeraca pro jogador, porra louca Vai jogando xeraca pro madruga, porra louca Vem jogar no recolgado, porra louca Vai balançar, balançar, glock, balançar, balançar, glock Amostra é essas piranha, que a tropa tá forte, ó Vamos nessa, vamos nessa, ó Vem, vem, o ritma vai Trompa do chefin, trompa do chefin, trompa do chefin, trompa do chefin Chega tchongongu, chega tchongongu, olha tão boas em JJK, oh Chega tchongongu, chega tchongongu, tchongongu Tira a pistola da segura, joga pro alto e dá um golpe Balança, balança, glock, balança, balança, glock Amostra é essas piranha Intimida, baixada, porra Amostra a essas piranhas, que o filhão tá forte Tira a pistola da cintura, joga pro alto e dá um golpe Toma sequência, de piru na tcheca De frangassada eu quero ver se tu aguenta Gozando tu grita e depois fim de demência Só pra me chamar Ramon, sucesso violência Vem, vem, vem Vem da favela, sul tcheca, vai a nocaute A tropa dos criavam é nós e representa E mete a piroca e depois te manda embora Com esse gama, você volta com frequência Toma sequência, de piru na tcheca De frangassada eu quero ver se tu aguenta Gozando tu grita e depois fim de demência Só pra me chamar Ramon, sucesso violência Toma sequência, de piru na tcheca De frangassada eu quero ver se tu aguenta Gozando tu grita e depois fim de demência Só pra me chamar de menotales violência Toma sequência, toma sequência Segura, de piru na tcheca 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 Muito ritmo e muita criabilidade Vem da glória, seu cavadão Passa a respeitar Passa a respeitar Passa a respeitar Passa a respeitar Filho do Vuk, Vuk, hoje eu vou te pegar Sou filho do Vuk, Vuk, hoje eu vou te pegar J.R. da Mangueirinha, hoje vai te pegar Lá, 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 lá A J.R. da Mangueirinha, hoje vai te pegar Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Vem mulher, vai 7.5002 na pista Vem piga Você me marca lá no Instagram Arroba J.RamuSucessoFC, valeu Vem Vai gostosinha da Arábia No piquinho que é diferente Só você fica de 4 jogando A chata pra frente Só você fica de 4 jogando A chata pra frente Só você fica de 4 jogando a chata pra frente De 4 e pi no cu, vem Ô Muniz, 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 Muniz Vai, vai Ela só tem 15 anos, não quer dar porque diz que machuca Já que você tá com medo Então chupa, então chupa, então chupa, então chupa Vem, filha da puta, filha da puta Ô Muniz, Muniz, ó Jota Jota que gosta, filha da puta 15 anos, não quer dar porque diz que machuca Já que você tá com medo, então chupa, então chupa Filha da puta, vai Vem, vai, vem Baile da torre, baile da torre No baile da torre a Espiranha fica maluca No baile da Jamaica a Espiranha fica maluca Quando vê os amigos com a Glock na cintura Quando vê os amigos com a Glock na cintura Quem tá passando é o sorriso com a Glock na cintura Quem tá passando é o rabão com a Glock na cintura Quem tá passando é o presidente com a Glock na cintura Quem tá passando é o rato com a Glock na cintura Vamo nisso, amanhã só Vem, 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 vem Pra trapar do bola, vai, pra trapar do bola Vem, vai, pra trapar do bola Pra trapar do bola, nem do de que lançou essa Pra trapar do bola, nem do de que lançou essa Vai poder com vapor, vai poder com gerente Tu vai poder com bola, da comissão de frente Pode com cabaleira, troca a tira e com a minta xereca Pode com mano Nike, troca a tira e com a minta xereca Pode com da orgia, troca a tira e com a minta xereca Pode com Bebel, troca a tira e com a minta xereca Pode com Berninha, troca-tire com a minta xereca Vai, pode, pode, vai Vou te botar, vem Vem, ou com pressão nato a xereca Puxa tropa Ela quer o Manu Ramal 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 Pitibo da torre, bilhote do PG Ela quer o Manu Ramal Ela quer o Manu Ramal Ela quer o Manu Ramal Pitibo da torre, de raça do BC Se baixa a minha canção Baixa a canção pra procurar eu, né? Sente o Beat Boa Lá Se balançar na concorrência Segura Manu Ramal Amaneça Amaneça, 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 amaneça Tem bandida, joga xeriquinha É prazer sem sentimento E as piranha se amarra Vai jogando a bucetinha Por menos e de raça É prazer sem sentimento É prazer sem sentimento E as piranha se amarra Desce, vai até o chão Sobe e pina a tabaca Pro Luz Fajá Pro Luz Fajá O Luz Fajá O Luz Fajá Enche em mim dois cri Vamo nisso mulher vai! Vem! Alô Costa filha da puta tamo junto viado! Ó minha família da Albânia, alô Jennifer, alô LC tamo junto vem! Alo Enzo, alô Breno, alô Bebezão vai! 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 Vamo senta na polta na polta na polta na polta na polta na pica na polta na praia! Vai! Vai! Segura moleque! Vamo na metra na pica na pica! Vamo nessa pai! Vamo nessa pai! Vamo Sky Mура! Paras Pipe Caranay Lox Baby Segura malé Baldo gehen Cana bullcrap Cana bullcrap Cana bullcrap Cana bullcrap Cana bullcrap Cana bullcrap Ó P ele trata na túa Buceta Buceta Cacau 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 E A Cacau Cacau Vire atratar a tua, busita voce, busita voce, busita voce, busita voce, busita voce, busita voce Fala logo Patente ele Cação se assusta Só mexe o bombão Segura, mané 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 Segura, mané